Cinco, quatro, três, dois, um. Agrope, estou com você. Detenha a carga. Alguém precisa de cura. Obrigada. Já tô. Toque. O que é isso? O que é isso? Juntem-se para um ataque especial Você está energizado, salvado? O verdadeiro inimigo da humanidade é a desorda Minha habilidade suprema está carregando O teletransportador está online Eu abri o caminho Obrigada Minha habilidade Minha habilidade Sammy Juntem-se a mim. Estou com você. Formação, junta. Obrigada. Juntem-se a mim. Faltam 60 segundos. Faltam 30 segundos. Faltam 60 segundos. E aí? Faltam 60 segundos. Faltam 70 segundos. A gente vai nem esperar, nada é o mesmo! A morte caminha em vocês. A morte se aproxima. E isso foi o todo. A morte se aproxima. A morte se aproxima. A morte se aproxima. A morte se aproxima. Inscreva-se! Me servirta. A morte se aproxima. É esquecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.